Música Morar nesse país é como ter a mãe na zona Você sabe que ela não presta e ainda assim é doce sagadora Não que eu tenha nada contra profissionais da cama Nós somos filhos dessa dama e você sabe como é que chama Filha da puta É tudo filho da puta Filha da puta É tudo filho da puta Música Música E eu me matei por aqui Cê me volta pra caminhar Não tem nem como fugir E eu não pirei o gostão da gana toda que ela recatou Na certa foi para na mão E alguma de fugir do rosto Filha da puta É tudo filho da puta Filha da puta É tudo filho da puta É tudo filho da puta Filha 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 da puta